Hora de conferir as novidades de uma das lojas mais charmosas aqui da cidade, que é a Lovit. Gente, quem me acompanha por aqui há anos sabe o quanto eu sou apaixonada por essa loja e hoje a gente vai falar desse espaço aqui, que é o espaço preto e branco. Por que eu escolhi esse espaço preto e branco? Para mostrar para vocês que os homens também encontram peças maravilhosas aqui na Lovit, não é? Não que preto e branco não dêem para casas femininas também, é óbvio que dá. Mas os homens normalmente procuram cores mais escuras, como preto, cinza ou marinho, para compor as suas casas quando eles moram sozinhos. Então eu quero mostrar para vocês como dá para ter coisas charmosas em preto e branco. Olhem o que é o charme desse carrinho de chá aqui, que tranquilamente dá para montar uma mesa bar, colocar as bebidas, copos para deixar a mão. Os carrinhos de chá estão super em alta. Eles voltaram com força total, mas voltaram repaginados, não é? E aqui a gente encontra coisa para tudo, ó. Para o porta-toalha. Olha a graça disso aqui, gente. Olhem o que são essas bandejas. Isso aqui eu me apaixonei com esses tasséis aqui, ó. Em preto e branco. Essas peças aqui também eu acho incríveis. A Loft tem muitas peças de design. Eu quero mostrar também aquele abajur lá em cima com a cúpula. Toda em zigue-zague, preta e branca. E aqui é tudo setorizado, assim, por cores. Olhem esse City Garden aqui, que bárbaro. Bandejas. Essas bandejas aqui, elas estão incríveis, ó. Em vidro e ferro. As louças, que tem muita louça aqui na Loft. Olha aqui, olha que bárbaro, gente. Isso aqui é uma garrafa térmica. Olha que coisa mais linda, mais moderna, ó. E super decorativa, não é? Para a gente colocar em casa. Isso aqui pode ser uma fruteira, pode ser para agrupar copos, intensivos para uma janta, enfim. Dá para fazer mil coisas. Essa louça aqui também é maravilhosa. Eu adoro também, ó. Isso aqui é tipo um banco, tá? Mas dá para usar também como um aparador. A cestaria da Loft também é incrível. Enfim, muita coisa preta e branca para compor ambientes também masculinos. A Loft, além do preto e branco, é claro que tem uma paleta de cores maravilhosas. Eu disse que aqui todas as peças são setorizadas por cor e de quebra. Ainda tem aquele café ali, ó. Que é um charme e que só tem coisas gostosas. Com um branche maravilhoso no sábado. A Loft fica aqui, na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E a visita aqui é obrigatória. Mora em Porto Alegre ou se mora nas proximidades de Porto Alegre, tem que conhecer a Loft, porque esse lugar é o único aqui em Porto Alegre.